Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves Neste vídeo nós vamos fazer um tutorial do OnShape Onde vamos modelar um porta-canetas Vai ser um vídeo onde nós vamos criar duas peças Uma vai ser a base, outra vai ser a lateral E nós vamos trabalhar com a parte de retângulo Com a parte de criação de arco Criação de linha Simetria Usar o comando trim E usar o comando mirror Vamos acompanhar Vamos aqui na página do OnShape Vamos criar aqui um arquivo novo Onde eu vou colocar aqui como nome Base Do porta-canetas Ele vai abrir o nosso arquivo E aí nós vamos começar a fazer o modelo Escolhendo um plano Vou escolher o plano frontal Fazer um sketch nesse plano frontal Onde vou criar aqui um retângulo A partir do centro Bem legal trabalhar nessa condição Porque você restringe uma série de outras dimensões Vou colocar aqui como dimensões para esse retângulo Vou colocar como oitenta e seis Eita De novo aqui ó Oitenta e seis Por oitenta e seis Depois de feito esse retângulo Nós vamos construir aqui Um outro retângulo Só que Vou utilizar o comando linha para fazer isso Selecionei aqui Vou criar aqui esse outro retângulo E vou criar um arco Só que antes de criar esse arco Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa linha aqui Vou colocar Com dimensões De seis milímetros Aqui já está limitado desse outro lado Essa outra dimensão aqui Nós vamos colocar como Vinte milímetros E distância Em relação a esse ponto Vou mudar aqui Assimétrico Dez Vou pegar um arco agora Então aqui ó O arco Ele tem quatro opções Vou pegar um arco de três pontos Pego o primeiro ponto Segundo ponto E trago esse arco para cá Com um raio de Dez milímetros Dez milímetros Vou retirar Essa linha daqui Usando o trim Então vem aqui ó A tesourinha E recorto Esse cara E recorto esse cara também Vou repetir a operação Pro outro lado De forma com que Eu posso trabalhar aqui Com mirror Então vou escolher O que eu vou espelhar Vai ser Esse elemento aqui Só que Em relação a esse eixo Então no mirror Escolho a linha de espelho Vai ser essa linha aqui E agora eu vou selecionar Quem eu vou espelhar Selecionei a primeira Selecionei a segunda Selecionei a terceira Ele fez do outro lado Vou pegar agora O trim E vou retirar Esta linha daqui Observe que já ficou Muito mais fácil Para poder Fazer o desenho Mesma coisa Vou fazer Com relação A parte superior Então na parte superior Eu vou desenhar Essa mesma figura aqui Com o comando linha Vou desenhar Aqui Prendendo Nessa outra linha Vou colocar A dimensão ali Que é a dimensão De 6 milímetros E este comprimento Aqui 20 milímetros Distância desse ponto Até esse ponto De 10 milímetros Com um arco Definido por 3 pontos Onde eu Marco o primeiro ponto aqui Segundo ponto Afasto Ele já até encaixou ali Com os 10 Venho aqui Com o trim Vamos retirar O que não queremos Seriam essas duas linhas aqui E mais essa outra linha aqui De novo Utilizando o mirror Selecionando a linha De mirror Que vai ser agora Esta linha E Os elementos Que eu vou espelhar Então eu vou escolher aqui Primeiro esta linha Depois o arco E A outra linha Pode ver que já Espelhou toda a parte de baixo Preciso retirar Esse pedaço Que está aqui Então de novo Vou lá no trim Seleciono Para ele poder retirar O que nós não queremos Que seria aquela linha Que está ali Só para eu poder dar uma organizada aqui Antes de fazer a extrusão Já está tudo definido Já podemos fazer a extrusão da base Finalizar o sketch Vou mudar a extrusão da base Vou mudar a forma de visualização E vou fazer uma extrusão da base Com 3 milímetros de base A ideia é o que? É poder recortar isso daqui No corte a laser Então vou selecionar aqui Vou selecionar aqui a figura 3 milímetros Vou criar um novo arquivo Para poder fazer A lateral Então Vou dar o nome aqui De lateral Do Corta Canetas Ele vai ser bem parecido Com esse primeiro Que nós fizemos Vou selecionar aqui O sketch O plano frontal E aqui eu vou desenhar Um retângulo Igual Com as mesmas dimensões Ali Que nós fizemos A primeira peça Vai ter aqui 86 Por 86 Selecionei aqui a linha 86 Por 86 Vou criar aqui A linha Para poder fazer O encaixe Então aqui eu vou selecionar Vou usar a mesma coisa Que nós usamos Para fazer a base Vai ter um detalhe Só um detalhe Que vai mudar aqui Para poder construir Mas eu tenho que fazer Um arquivo diferente Vamos lá no No arco Selecionar Aqui os dois pontos Vou abrir esse raio Ele não Ficou Com o valor Que nós queríamos Vou colocar aqui Como 10 Essa distância aqui Ela é 6 Esse aqui já está Definido aí Como 20 Então aqui eu vou colocar A dimensão de 20 milímetros Deste ponto Até a origem Ele vai ter 10 Para centralizar Usando o trim Vamos retirar O que nós não queremos Então Mesma coisa Que nós fizemos Para a base Retirar esses dois Elementos E vou fazer um Mirror agora Selecionando esta linha Com os elementos Que nós vamos duplicar Então Os elementos Para duplicar Vão ser Esses três aqui Venho novamente Aqui no trim Para retirar A linha de baixo E agora Vou fazer Um pequeno Rasgo aqui Retangular Então Vou pegar Vou usar aqui O Retângulo E vou colocar Aqui Uma dimensão De 3 milímetros Opa Vou trocar aqui 3 milímetros Para esta largura Este comprimento Aqui Ele vai ter 20 milímetros Deste ponto Até a origem Ele vai ter 10 Trazer ele aqui De um jeito melhor E a distância Que ele vai ter Deste ponto Até este ponto Vai ser de 16 E deste ponto Até a parte de baixo Vai ser de 33 Ele já limitou E nós vamos Fazer a extrusão Finalizar o esquete Aqui Vou mudar a forma De visualização E vamos fazer A extrusão Da nossa figura Aí Também Com 3 milímetros De espessura Então aqui Nós já temos Os dois elementos Criados A lateral Do porta-canetas E também Nós temos A base Do porta-canetas Na sequência Nós vamos Construindo Os outros Para depois Realizar A ideia Em termos Da Do corte a laser Bem simplesinho Aí Só para a gente Poder Trabalhar Com Alguns Alguns Comandos Do Onshape Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Faz a inscrição No canal Ativa as notificações E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo